A CERVEJA Isaac! Então, está tudo? Olá, olá! Está tudo? Olha, a cerveja está ali dentro. Se quiseres, ataca! Olá! Sofia, estás muito bonita! O que é que te traz aqui? Ah, a cerveja! Está ali dentro! Até já! Olá! Meu nome é Sofia! Eu sou o Isaac! Quer ir ao nosso carrinho de choque? Sim! Tchau, tchau, tchau!